Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui para falar das faleonopes. Olha que lindeza, tem mais dois cachos aqui para sair os botões, né? Está levantando esses dois, essas duas hastes. Então, hoje eu quero falar sobre as faleonopes. Não é o meu cultivo, porque eu tive dificuldade com cultivar faleonopes. Tem gente aí, por aí, que cultiva muito bem e dão muito certo, dá muito certo. Aqui em casa eu não consigo muito. Essa aqui eu estou dando certo, ela está dando certo. Ela não virava, aí eu coloquei nesse vaso de cerâmica, só coloquei umas buchinhas de esfagro, coloquei ela sem substrato. Aí, coloquei uns negocinho por cima, azopor, casca de pino, pouca coisa. E ela adaptou. Ela adaptou aqui, né? Então, aí, a faleonopes, ela precisa estar com a folha assim, ó, bonita, né? Aqui, ó, pode olhar. Ela precisa estar com a folha durinha, né? Ela tem essa folha aqui, mas ela mesma vai descartar. Eu não tiro. Eu deixo que ela descarte. Então, ela vai marilando a folha, ela mesma vai descartando. Faleonopes, ela não gosta de muita água. Aliás, orquídea nenhuma gosta de muita água. Então, mas ela gosta de umidade. Ela gosta do lugar fresco, né? Um lugar que ela tem muita ventilação, né? Essas são as faleonopes. Elas não gostam de muita água aqui, mas elas gostam de umidade, né? As faleonopes, elas não conseguem recuperar quando toma sol. Se elas ficarem no sol, a folha que queima, ela não recupera mais. Aquilo vai amarelar e cair, né? Ela basta ter muita claridade pra ela. Então, se tiver claridade, ela vai dar certo. Mas não gosta de sol e nem de muita água, né? Então, as orquídeas, elas são plantas que compõem, né? A família da... é um nome difícil, eu até pus aqui, ó. Oxidáceas. Oxidáceas. Ela é dessa família de Oxidáceas. Pertence à família da Aspagalias. Eu até escrevi pra gente não esquecer, né? Então, as orquídeas, elas pertencem à família da Aspagali, que é uma das maiores famílias de plantas existentes na natureza, né? São orquídeas, são plantas que têm mais de 20 mil espécies na natureza. Então, a gente não vai nem falar nomes, né? Que são mais de 20 mil espécies espalhadas na natureza, né? Então, a Phalaenopsis, muitas pessoas não conseguem cultivá-las. Eu mesma, eu tenho dificuldade. E essa aqui tá indo bem, igual eu falei, né? Ela tá indo bem por motivo que eu falei, ó. Eu arranquei ela, né? Quando eu ganhei, arranco e coloquei num vaso, não virava. E aí eu coloquei nesse sem nada. Você pode ver, vocês podem ver aí, ó. Ela tá até enraizando aqui na beiradinha do vaso, né? Então, já saiu... Ó, ela deu flor... Tá vendo aqui? Esse cacho que já tinha dado, né? Ela deu esses dois cachos, mais um de cá. E saiu mais duas hastes, né? Essas hastes aqui, ó, que vai breve também florescer. Então, essa orquídea, ela é difícil de adaptação. Tem pessoas que concebem, como eu falei. Consebem, vai muito bem. Tem orquidários, é... Orquidófolos, é quem cultiva. Que é cultiva só falhão nobre, porque deu certo, né? Deu certo no lugar, deu certo com o ambiente, né? Então, é... Mas, pra mim, ela não deu muito certo. Essa aqui está dando. Eu já perdi mini falhão nobre, perdi duas mini falhão nobre. Talvez por questão de calor, aqui é onde eu moro, é muito quente, né? Então, ela gosta de muita umidade. Não encharcada. Umidade. Pode ver que está linda, tirando essa folha aqui que está, né? Quase caindo, né? Então, pode ver que elas são a raiz aqui nesse buraquinho do vaso, ó, né? Então, hoje, eu quis falar sobre as faleonopes, que são orquídeas, né? Da família orquidácea, né? Então, é... São muitas e muitas variedades de orquídeas. Eu tenho umas ali. Quando florescer, eu vou trazer o vídeo. Tão lindos botões. É de... Catiléias. Tem duas catiléias ali. Um vaso só vai dar... Vai dar cinco botões. Mais dois é grande. É bem grande. Então, é... São... E o outro vai dar quatro botões. Então, dois vasos de catiléias, que eu pus na madeirinha. Eu fiz o replante aqui com vocês. Então, quando ela estiver com flor, eu vou mostrar. Vou trazer aqui para mostrar. E eu estou apaixonada. Eu sou apaixonada por orquídea. Tem dificuldade também em algumas, né? A gente talvez consegue, outras não. Então, já perdi, né? Algumas. E essas catiléias, eu achei muito importante pôr na madeirinha, porque eu já estou sentindo que ela está querendo enraizar. Porque ela gosta de madeira, catiléia. Toda orquídea, eu falo que ela é de madeira, porque ela é lá do mato. Toda orquídea, ela é lá do mato. Então, lá ela gruda na madeira. Lá é nas árvores. Então, as pessoas que cultivam, vamos supor que levam para o laboratório, faz cruzamento, aí eles fazem aquele ambiente que ela tinha na mata. Por isso que vira, fica uma orquídea mais vistosa. Essa orquídea aqui, olha que linda. Pitalgada que fala, toda pintadinha. A flor não é muito grande, talvez por eu quase perdi ela, mas agora estou feliz. Então, é isso. Eu quis vir fazer esse vídeo sobre as falionopes, porque tem muita gente que tem dificuldade, eu também tenho. Eu molhava demais, eu deixava onde é muito calor. E hoje ela fica num ambiente melhor. Então, quem sabe, da agora para a frente, a gente consegue mais. É isso que eu queria falar e agradeço a todos. Muito obrigada.